Peraí, peraí, olha lá embaixo Valéria, o Gael tá atirado lá no chão E aí Valéria? Encontrou o Gael? Em lugar nenhum, eu tento ligar pro celular dele e nada, 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 nada O que será que aconteceu? Mas eu recinto ele aqui Valéria, o Gael desapareceu, ele tava aqui agora no sofá Sim, ele tava brincando com a tiara dele de Papai Noel Não falei pra ele, espera que a mamãe já vem Eu vou subir, trancar o floquinho, pra ele não sair pra fora Mas será que... Ele subiu Pois, eu procurei aqui na rua, em tudo que é lugar e não encontrei ele Eu procurei por tudo, por tudo, por tudo Valéria, a gente vai ter que procurar ele, vamos fechar a porta, vamos fechar a porta Fecha a porta, fecha a porta Vamos fechar Eu ligo pra alguém? Pro socorro? Pra polícia? Ai, eu tenho que ligar pra alguém Pois é, a gente vai ter que... A porta? É ele Só pode ser o Gael, né? A gente tava preocupada à toa O Gael, não veio meu amor Eu sabia que tu tava O Gael tá aí, eu queria convidar ele pra ir na praça, pra brincar Ai, Joaquina Na praça? Poxa, eu ia ter que tu soubesse dele O Gael desapareceu Desapareceu? Evaporou Sim Ele tava aqui agora sentado no celular com a tiara de Papai Noel Parece um sumiço relógico, foi muito rápido Agora Valera, e a gente ouviu um barulho estranho, né? Será que um vilão pegou ele? Pode ter sido algum vilão A gente não viu nada, a gente não sentiu um cheiro de coisa ruim no ar Pois é Mas o meu coração tá apertado, alguma coisa me disse que algo não tá bem Será que ele tá fazendo uma trollagem? Acho que não Valera, será que ele tá lá em cima? Será que ele tá lá em cima? Eu não procurei direito, dentro dos armários Pois é Valera, olha ali O tênis que... O tênis do Gael É esse mesmo Valera Ele tava com ele Valera Parece que foi jogado lá de cima da escada Então ele tá correndo perigo Será que o Gael tá... Será que ele... Será que ele... Pois é, alguém jogou o tênis dele lá de cima Sim Então eu acho que a gente tem que ir com calma, devagar Que pode estar acontecendo alguma coisa Tá? Então vamos procurar ele Vamos procurar ele Vai na frente, Jaqueline, vai Silêncio, silêncio Não vamos fazer muito barulho Vamos procurar devagar Devagar Eu nem grito por ele Pois é Não dá nada Gael 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 Ah, mãe, tem uma grande surpresa Eu vou te dar aquela surpresa que tu queria Aquele presente É só pra aparecer Calma, 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 calma Será que ele não tá aqui, Valera? Aqui Olha Que barulho foi esse? Pois é, alguma coisa tá acontecendo aqui Não, não tá normal Valera E naquela porta? Será que tem alguém? Será que ele tá aí? Gael Não Não tem nada Não tem nada Ele não gosta de escuro Que estranho Será que ele tá aqui embaixo da mesa? Não Não Não, não tá Valera Então Pera aí O que? Eu ouvi outro barulho Ai E veio Veio lá de cima do terceiro andar Calma, calma Devagar, devagar Devagar Ai, tô nervosa Não tem nada aqui Não? Na quase o dele não tem nada Não tem como se esconder Então Valera O único jeito Se ele estiver aqui dentro Ele só pode estar ali no terceiro andar Verdade Então a gente vai lá Vamos subir devagar Devagar Sem fazer muito barulho Vamos lá, vamos lá Esse é algum vilão Vários vilões Calma, calma Vamos devagar Eu vou andar com isso aqui na cabeça deles Isso eu sei porque eu não tenho medo Porque é meu filho É o Gael E a gente vai encontrar ele Né? Cuxa o conquistado Sim É o meu amigo Ainda bem que tu apareceu aqui Pra nos ajudar E nos dar força Tá, vamos lá Devagar, devagar 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 Não tem nada aqui Gael 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 Ele não tá aqui, Valera Ele não tá aqui E agora? E agora? Será que ele não tá no banheiro ali? Vem aí no banheiro Que eu vou ver aqui embaixo Não? Não tem nada aqui Ele não tá Não tem nada ali Aqui embaixo Aqui não tá Não tem nada aqui Em lugar nenhum E naquele sofá ali Peraí Não, ali só tá O Só tá o serioso Pois é Valera Ai, se o Gael estiver Aqui tá fechado Graças a Deus Peraí, peraí Olha lá embaixo Valera O Gael tá atirado lá no chão Ih, tem um vilão em cima dele Pois é Que vilão é aquele? Ai Ele é preto É o É o Valera Não, acho que não Mas não dá pra ver daqui Daqui de cima não dá pra ver direito Acho que a gente Tá meio que estranho É melhor É melhor a gente descer Vamos descer E ver o que que tá acontecendo Porque ele Parece que ele tá desmaiado lá embaixo É desmaiado lá embaixo Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Rápido, rápido Vai, vai, vai Rápido, rápido O que será que aconteceu? Mas aí Mas tá tudo fechado aqui Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Olha É a tiara que ele tava É a tiara que o Gael tava Tudo por causa daquele vilão Pois é Ele tá lá Ele tá puxando o Gael Ele tá lá, tá puxando o Gael Ele tá desmaiado no chão Cuidado do Gael Tá, Valera Calma, a gente não Eu vou chamar a polícia, tá? Isso Eu vou chamar a polícia Chama a polícia pra aquele vilão Horroroso E agora a gente vai lá E vai segurar ele ali Um tempo em si Tá, tá Eu vou chamar a polícia Vamos lá, Joquina Vai, vai, vai Olha lá Pobrezinho do Gael Espera Espera, Joquina A gente precisa de um plano Que se a gente pode falar pra ele Pra ele ficar com medo Eu vou falar pra ele Que minha mãe chamou todos os vilões Pra pegar ele Sim Assim ele vai ficar muito assustado A gente trancou todas as ruas Ele não vai escapar Assim ele vai ficar com medo Vai sair correndo Então vai, vai logo Para, seu malvado É o Zap É o Zap, seu malvado Sabia que minha mãe Chamou todos os vilões Pra te pegar? Sim É verdade Eles estão vendo aí Acho melhor tu escapar Sai correndo daqui Vai embora Olha aqui Gaelzinho Gael Gael, acorda Gael Joaquina, será que aconteceu algo muito grave com ele? O que será que esse feioso fez com ele? É Gael, Gael Acorda, Gael Acorda Acorda, Gaelzinho Espera, Joaquina O que será que o YouTube fez com ele? Ai Luque Ouve, chama a polícia Chama a ambulância É verdade O Gael está acordando Ele está desmaiado Vamos levar ele lá pra dentro Está muito creio aqui Sim Ele pode pegar uma gripe Vou levar ele lá pra dentro Ai, coitadinho Deus Luque, a gente tem pressão Socorro, Gael Rápido, chama a polícia Ele está desmaiado Não acorda Ele é morto O que está fazendo? Estava ocupada a ligação da polícia Ai, não acredito Gael, Gaelzinho Acorda Ele está desmaiado Vamos acordar ele Acorda Pega uma aguinha, Joaquina Por favor Dá uma assoprada Sopra a cara dele Gael, acorda Filhinho Acorda Está tudo bem A mamãe está aqui, amor Ai Estou cheio Eu tenho que chamar a ambulância Ele não acorda Pois é Molha a água Molha a testinha dele Pra ver se ele acorda Ah, pronto Espera aí, ele mexeu a mão Ele mexeu a mão Gude, gude, gude Eu acho que eu já sei Eu já sei como acordar ele Como? Assim, ó Olha só Filho, o que aconteceu? A gente conseguiu fazer ele acordar O que aconteceu? O que aconteceu, Gael? Ai, o zap Tá, peraí Deixa eu tomar uma água Calma Está tudo bem, calma Está tudo bem agora A mãe já correu A mãe viu que foi o zap Mas o que você estava fazendo? Tu estava aqui no sofá E de repente você sumiu A gente procurou A gente procurou por toda a parte E não te achou, né, Luquinha? Está tremendo Está nervoso Ele está com frio Está com frio Está com frio A mamãe aquece A mamãe aquece Tá Ele ficou com medo Ele ficou com medo Tá, vamos deixar assim então A gente já correu o zap Está tudo bem Está tudo bem Tá, a gente precisa encerrar Eu preciso cuidar do Gael Então, Mega Se inscreva no canal E aguardamos você amanhã No próximo vídeo Mega loucos Ativar we'll see you next time we'll see you next time